Oxigenação É o seguinte, ó É claro que pra gente ficar vivo, o que a gente precisa? Vamos lá, Thaís Thaís, você perguntou Pra gente ficar vivo, o que a gente precisa? Esse aparelho vê quanto de oxigênio tem no seu centro É isso Entendeu? Então é pra isso que ele serve Oxigenação, concentração de oxigênio Na corrente sanguínea E aí ele dá outra informação importante Batimentos Então a gente vai fazer hoje, vocês vão ver A gente vai fazer com a mão Mas esse cara aí Faz sem você colocar a mão na pessoa Ele dá o número sem você ter que ficar contando Ele dá o número É muito útil, muito útil mesmo Ela era o que? Enfermeira Enfermeira? Ah, foi isso É isso A gente não tem A gente vai usar ele hoje Vamos lá, a gente vai usar o outro também hoje A ideia é essa Usar esse aí E o outro, não dá pressão Ah, tinha um bocinho, não é? Um, mas... Um relógio assim agora Um ou dois? Tinha dois pés e o outro? Que a caixa ficou Mas era aquele de apertar assim ou não? Ah, o do lado também Ah, não? Esse aí a gente vai usar Mas porque a gente vai fazer assim A gente vai apertar o balãozinho Hoje 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 Então, bora começar Vamos lá Então vamos começar Foco para a gente começar Meninos Hoje a gente vai fazer o capítulo 2 A ideia central desse capítulo é Saber o que fazer quando você encontra alguém caído ao chão Veja o que tem uma moça Um cara, um cara caído aí E aí alguém Uma moça prestando Socorro Tentando osciles, cara Aí a gente vai ver se pode respiração Talvez não possa Vocês acham que pode? Não O que é que vocês? Vocês fariam respiração? Não Eu sempre encontrei E você? Bom, plena pandemia Você faria respiração boca a boca? Não Não é Você viu lá Eu perdi a gente Mas é só a covid? Não Não, né? Sapinho O cabelo Sapinho Eris Desculpa que eu vou falar Todo mundo que é adulto Espero que eu me entenda Mas a gente não sabe Quando a pessoa estava com a boca E o que ela faz com a boca dela É verdade E os cuidados que ela tem com a boca dela Entende? Existem muitas doenças Que podem ser transmitidas Pelo contrário Então Eu tive uma aluna Que ela defendia o que tinha que fazer Boca a boca Até facultativa Se você quiser fazer pode Mas Entenda que você corre o risco de Transparecer Porque o risco é a comando Não é de câmbio Tem essas condições É alguém que eu conheço É mais fácil Talvez você conheça Talvez você conheça seu filho Se eu não quero fazer ele Então assim Depende Mas é facultativo Se quiser fazer fácil Mas não é obrigado Você não vai entender o porquê O pressão Você pode passar por chocada Tá bom? Então boca a boca pode? Pode Mas Você corre riscos Só de pegar Já falou De levar Geralmente a gente é egoísta E acha que Pega Mas talvez você tenha Alguma coisa E você é quem vai Passar para a pessoa Por segurança Não Se quiser Faça Mas você corre riscos Tá bom? Então a inspiração Boca a boca É um caso a parte Mas vocês vão ver Que hoje em dia Não se utiliza mais Hoje a gente vai passar Por esses temas E vai aprender A aferir A quantificar A misturar Dona vez Com o Z É Hoje a gente vai passar Por esses tópicos E aprender A aferir Cada um deles Tá bom? Nesse caso aqui Usando o equipamento Da Eliane Da Mi Aqui Aqui com a mão Aqui com a mão Aqui com o aparelho E aqui também Com o aparelho de pressão Com o raizão Não é com esse eletrônico Esse aí é fácil Quem já usou Aparelho de pressão digital? Ninguém nunca usou? Ninguém nunca usou? Esse aqui Ah é É É É É É É muito comum Não é esse que a gente vai usar hoje Não é esse Não é esse É Esse é fácil Dependendo Ou você coloca aqui Depende do modelo Ou põe aqui Ou põe aqui E aperta o botão Espera o tempo E ele dá número Esse é fácil Qualquer um faz isso Mas a gente vai aprender com o outro Que é O tradicional Que é uma duplinha Esfigmo Esses dois A gente vai aprender com eles hoje Ah A gente vai entrar Com isso aí É Tá bom? Hoje a gente vai pegá-los Mas mais pro finalzinho da aula É o último sinal Que a gente vai aprender A quantificar Vamos lá meninos Se alguém Você Passando Caminhando De repente Você encontra alguém caído assim O que é que vocês fariam? Eu ir Primeiro você achou Eu vou achar Eu vou achar Eu vou achar Eu vou achar Não dá pra arriscar hoje em dia Você tem que dar uma juntada É Pra não dar B.O. né Tá Chutar, né Você vai ver Se alguém grava você chutando Você dançou Já era, né O que é que eu faço? Liga 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 Para Eu socorro O que mais? Opa Ligar Chamar Socorro Eu quero a mesma coisa Perdão A desse falou chutar Brincadeira Brincadeira Não Não Tô zoando Alguém falou Beliscão, né Foi Thaís Quem falou Beliscão? Foi, né Você não daria? Alguém daria Beliscão? Eu Mas eu dava Com o carro Não Beliscão 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 Então, mas você estaria Beliscão ou não? Não A gente vai falar A gente vai falar Mas o Beliscão É assim Muito utilizado Pode entrar no O Beliscão 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 Por que? Por que Beliscão? A gente não Vocês vão ver Pra ver se o paciente Tá consciente Beliscão 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 Então, tem um passo a passo Não é pra chegar a Beliscão Tem um passo a passo Beliscão Pode ser utilizado É um passo a passo Esse não Você falou aqui não Chamar O que mais? 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 Tá aqui, olha Ligando para o seu corpo Chamar Vem a respiração Tá Respiração O que mais? Mão no coração Tá bom Tá bom Mais alguma coisa? Vamos lá Meninas É por aí Mas isso que eu vou Tá no lugar da fala Ele não falou, né? Bom, vamos lá Menos Claro, né? Por que que a gente precisa Vamos lá, Menos Por que que a gente precisa aprender? Pra não fazer errado Por que? Mão no coração A intenção é boa E é necessário Obviamente verificar Se o coração bate Mas não é A mão É em outro canto Isso aí Isso aí Aqui Você é um homem Vai com a mão aqui na mulher É Dá pra lá Então vejam lá Batimentos é importante É claro que eu tenho que checar Mas Não é aqui A gente vai ver onde é É aqui É aqui Aí ele levanta toda uma orelha Assim Não Não é A gente vai ver Aqui É É Vamos lá Meninas Você Fazer isso no mundo Exatamente A outra Pensa Se a mulher Ela seitar Ela só cair Aí vem o cara Se o cara é fin Ah Pela surta Se a mulher Pela surta Se a mulher Tá bom Vamos lá Atenção Então não é Não é Tem o jeito certo E como profissionais A gente tem que aprender Do jeito certo Não necessariamente O prático Não, não É porque é não mesmo É sério É porque Ah, mas eu acho mais prático Eu também acho Sinceramente Mas não é o correto A gente tem que fazer o correto Tá bom Mas eu estou correndo Eu não estou fazendo curso Isso Aí eu estou derrida Porque eu não tinha aprendido Mas é porque você abre o coração Isso você não sabe Você não é profissional Mas para fazer isso não Se você não faz curso Ela não vai fazer diferença Nenhuma vez Você está expirando Não Ah, é É Se você não tiver fazendo curso Tudo você vai fazer No seu caso Você está Se você não tivesse Você está fazendo curso Para você É mais útil Ou A informação mais conectada De outra forma Que a gente vai ver Então Inicialmente Minhas A ideia é Para que eu faço Uma abordagem primária Obviamente Para ver Como é que está Aquela pessoa Caída ao chão Não necessariamente Não só para ver Se ela está viva ou morna Também Mas não só Para ver se tem alguma oscilação Se ela está piorando Ou se ela está melhorando Então Tem alguns objetivos Mas a ideia principal É identificar Situações Que de alguma forma Ameazem a vida Dessa pessoa Caída ao chão Que a gente chama de vítima Essa abordagem Está apontada Em alguns procedimentos Que De via de regra Necessitam de algum conhecimento Que é o que a gente vai fazer Na aula de hoje Tá bom? A gente vai fazer algumas coisas hoje Para a gente ver Como pode Como é que a gente consegue ajudar alguém Mas vamos lá Inicialmente A ideia é Primeira coisa Vocês falaram aí Ah, eu chamo a pessoa É o mais óbvio, né? Às vezes o cara Está dormindo no chão Você acha que ele só está dormindo Preciso De alguma forma Chamar A gente vai ver como fazer isso Mas entender Se aquela pessoa está consciente Se ela está só dormindo Se ela está acostumada Ou se ela não vai te tentar Em alguma situação de risco E tudo mais Ela vai desmaiar Isso Quando eu achei que eu ia desmaiar Você tem no mão de mim Então eu vou lá para quem vai Ser humano, né? Ah, vou lá Eu também encontrei Esquerda Eu estava Na ser humano Ser humano O que mais? Como é que eu posso checar Essa consciência da pessoa Para ver se ela está responsiva ou não A vontade Ou Belição Entendeu aqui, ó Olha aqui, ó E Ou Ou seja Ou eu falo Moça E belisco Ou falo Ou belisco Outras formas que a gente vai aprender É Porque o beliscar tem um objetivo Olha o objetivo aqui, ó Dor É gostoso Você beliscar é gostoso? Quem gosta? Não, geralmente não, né? A não ser que você tenha outro Geralmente não É ruim É chato É incomodo pra caramba A ideia quando você tem risco Alguém Aqui, né? De acordo com a aula É fazer dentro da pessoa Sinta dor Por isso que vocês vão ver Que não é só brisão Tem outras formas Estimulador da pessoa Para responder Tapa na cara ou não pode, né? Não, sim O insulte estava valendo Então Às vezes é o vizinho O cara do som alto Chama A moça doer Isso Aí não pode, né? Eu tenho Tem a carrega Vamos lá, meninos Quem é a vítima responsiva? O que é isso? O que é responsivo? Quem? Sabendo Quem é responsivo? Quem é a vítima responsiva? A vítima Quem responde? Quem fala? Moço Oi Respondeu Depressão Hum De alguma forma Ela murmurou Chia Rebrou Ou De alguma forma Ela respondeu A quem? Ao O Então A pessoa responsiva É aquela que De alguma forma Diz pra você Que se incomodou Com a dor Ou quando você A chamou E ela respondeu Moça Moça Oi Ela tá consciente Por quê? Porque ela é consciente Então A vítima responsiva É quem responde Ao estímulo Ou ao comando De voz Que você deu Tá ouvindo? Aperta a minha mão Aí você sente A vítima apertando A sua mão É alguém responsiva Tudo bem? Então Respondeu Ao Comando E também Ao estímulo Com essa A vítima responsiva Ali É quem responde Ao comando Ou Até mesmo Quem responde Ao estímulo De voz Caso Ela não Responda Significa O quê? Que ela está Inconsciente Aqui Temor o perigo Então Se ela responde É tranquilo A tendência É que ela melhora Geralmente Você vai chamar O seu povo Essa história O seu povo chegar Tá emocionado Vai afundar Isso Eu chamo Mesmo assim Por precaução Mas ela Depõe Agora Quando ela Não está Responsiva Isso significa Que ela está Inconsciente Aí a gente Vai começar A fazer os procedimentos Daqui para frente Tudo bem? Então a aula Está focada Principalmente Aqui Na vítima Inconsciente Aquela que não Responde Ela não Responde E aí tem algumas formas A gente fazer isso Chamar Ajuda Vamos lá Para que a gente Pode ligar? Cadê? 192 193 190 153 E por aí vai GCM Conhece? Você já viu eles hoje? Você já viu eles hoje? Eu não? Real de prova Você quer passar quando? Você quer com eles hoje? Não sei Eu não pinta Aqui em frente Não tem um ônibus? Aqui em frente Não tem um ônibus? Não tem Não tem Não tem um ônibus Não tem Um ônibus Não ficou um ônibus Parado aqui? Lá, né? É, aqui Não 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 tem uns Com a galera Com a cor azul marinho Mexida Tipo por isso Eu não pinta É São eles É um 153 Guarda civil metropolitana Tá bom? Tá certo? É uma possibilidade, né? E aí Tem uma sigla Que vocês podem guardar Para nunca mais esquecer Como ajudar bem O famoso cabide 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 Ah, não vou lembrar Lembra do cabide? Ela deu sua roupa Da roupa da nossa Da enfermeira lá Que você pegou a roupa dela Cabide C Circulação A Vias aéreas B Respiração É que tá aí Essa aí a gente tem de ver É Quando ela já tiver caída É, quando ela já tiver caída Quando ela já tiver caída D Avaliação neurológica E Exposição A gente vai passar Um por um E vocês vão ver Que é perigo Tá bom? Então, antes de tudo Cheguei Chega no cabide Cabide, né? Cabide C Circulação Meninos Vamos lá É claro que Se uma pessoa Tem uma hemologia O pato tem que já ser grato A chance de a gente pegar Uma vítima com hemologia E essa vítima sobrevê Dependendo do tempo Que o socorro chega As chances são Baixíssimas Dependendo da profundidade E a gravidade Da hemologia Ah, isso é o senhor Tá, então Posso fazer O famoso tourniquete Cadê? Ah, não pode Cadê o... Não, eu vou pegar uma imagem Pera aí Cadê? Cadê? Ah, talvez apareça Alguma coisa aí É, tá aparecendo Só coisa É, é verdade Concordo É verdade Concordo Mas não significa Que tá certo, né? É, mas o senhor Não vai ligar Pra chegar Então, não vai ligar É, legal É, legal Ó Por que Não é mais indicado Fazer isso? Por quê? Não é mais? Porque até ele Saiu Mas será Não vai pegar Não vai vir embora? Tá vendo? Olha aqui, ó Ele saquece Aquele papel Sofri Vai, sei lá Sei lá Eu tiro Peguei o seu de bom Sei lá Rasgou Com minha merda E aí Alguém vem Coloca o pé Em um Luz Alguma coisa Em um pano E amara Aqui Bem forte A tendência Está na percalagem Mesmo Tá correto Que vai pressionar A artéria Vai cinturar A sangue Só que o sangue Não vai conseguir Cinturar E o que vai acontecer Daqui pra baixo Vai estar A percalagem Essa parte do outro Mas tem que dar Uma sobrepéria Em pé A mutação Tá bom? Então é sério Porque você Limita a circulação Seu mínimo Mas o que a gente faz Por um freio Que é bom É diferente Você apertar Do que você Colocar o pano Segurando É diferente Isso sim Entendeu? É diferente Uma coisa É perguntei Se você amara Bem forte Isso não Ah, filme 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 não tem Não tem um cara Que salva o outro Com a caneta Fura traqué Não tem É muito comum Isso aí É Hollywood Então assim Filme É Tem É um filme Né? Vou colocar Monte treino Não Monte treino Uma compressão Pano limpo Ou uma roupa limpa Só para segurar É que seja Uma cabeça Alguma coisa Mas o mais limpo Possível Para colocar Por cima da ferida E fazer uma leve pressão Nada de amarrar Apertar Isso aí não Porque senão Porque senão você ajuda De um lado Como nesse caso aqui Se a gente pressionasse muito Se a gente pressionasse muito Ia resolver Ia saber a menos Mas aqui para baixo Talvez Se ele não está E geralmente É o que acontece Fechou? Bola para frente Cadê você? Vamos lá Então Mas como é que eu faço? Como é que eu checo a circulação? Verificando batimentos Que é o que a Que você E a Laís Se preocupar Que a gente vai aprender Daqui a pouco Via de regra A ideia é Sentir os batimentos Para entender Como é que anda O coração da pessoa Se o coração Bate ou não A gente vai fazer daqui a pouco Primeira teoria A gente já vai para a prática Para ficar mais fácil E aí a gente vai Pegar o Bob ali E vai fazer com vocês aqui Vocês vão ver como é Mas Tem uma coisa aqui importante Antes de fazer A gente precisa checar Também respiração Alguém falou respiração A respiração É essencial A do dedinho? Qual a do dedinho? A chamar e a respiração A gente vai fazer com o Bob Acha Você vai achar o meu daqui a pouco Eu te mostro Talvez é o jeito errado É o jeito que você faz É E aí a gente vai Meninos E Então Checa a variação Tudo isso aqui é um passo fácil Que a gente vai fazer com o Bob Tá? Então Tá aqui os slides Mas eu vou mostrar Como fazer com ele Mesmo que é mais fácil Para vocês entenderem Eu vou pegar o Bob Depois a gente A gente iria Mas isso aqui Não tem como fazer com o Bob Cuidado com isso Cuidado com isso Exposição da vítima A palavra expulsão Quer dizer Exposição A riscos maiores Mas também expulsão Do corpo dela A dele se brincou Aí como é que eu vou Aferir os batimentos De alguém O cara vai aferir Os batimentos Com a mulher Com a mão aqui Expulsão Oh meu Deus Para ajudar Eu vou rasgar a roupa Não tinha nem Com disso não Hoje em dia Né Nossa Se você quiser Se livrar de um processo Melhor fazer isso Cuidado Tá bom Mas aí tem que é Diminuir As chances De acontecer Um risco E também Evitar Vamos lá Evitar maiores Complicações Digamos assim Relacionadas A expulsão Do mesmo corpo Hoje é crime Né Você expor O corpo De alguém Sem necessidade De acrime Tá bom Tá certo Ah eu queria ajudar Tudo bem Meu O Lucas falou Que tem que afrouxar a roupa Afrouxar a roupa Tirar um botãozinho Isso é uma coisa Olha Mas se eu não tava Tem bem Tudo não precisa Então assim Aí a casa cai a cabeça Tá certo Deixa eu pegar o Bob Pra gente fazer então O que que é Ah A teata A teata Tem ela